Oi meus amores, sejam bem-vindos, vamos para mais um vídeo aqui no provador da C&A. Olha só os looks que eu selecionei para hoje, estão lindíssimos, vocês vão amar. Lembrando que eu tenho um desconto para vocês utilizarem no site e no aplicativo, nas compras acima de R$ 99,00. As peças que estiverem disponíveis eu vou deixar aqui na descrição para vocês. É só digitar lá no campo código consultora JOSE, com 2Y, para garantir esse desconto. Curtam e não esqueçam de comentar qual o look favorito que eu amo saber. E vem me seguir lá pelo Instagram para vocês ficarem por dentro de todas as novidades que eu posto em primeira mão. Bora lá conferir? E o look de hoje eu vim com esse vestido. Quem aí lembra que eu fiz provador com ele? Pois é, eu não resisti e selecionei este aqui para chamar de meu, né? Ele é nesse tom de azul bem bonito, mas tem ele em rosa, no branco e também no listrado. Então dá para você ter um de cada ou escolher a sua cor favorita. Ele é mais solto no corpo, tem esses botões frontais, manda as bufantes. Eu vim com essa bolsa que eu comprei na Azar já faz um tempo. Nos pés, essa sandália é super confortável da Lusa Flex. Ela tem um salto bloco, olha só que maravilhosa. E olha as costas do vestido, como ele veste. Eu amei, gente. Estou usando hoje pela primeira vez e amei. Eu já vou começar mostrando para vocês este conjunto com cara de rica, com essa estampa que é Pulli, que a gente vê bastante agora no outono e também no inverno. Gente, essa mistura de cores está muito lindo. Eu gostei bastante. Coloquei uma blusa aqui na parte de dentro para mostrar para vocês os detalhes desse blazer. Ele tem essa lapela, vem com os botões aqui que você pode abrir ou deixar fechado. Eu achei melhor deixar ele fechado. As mangas são amplas, olha, como vocês conseguem ver. Ele é mais alongado, ficou na altura do quadril. E eu uso com a saia que faz conjunto. Ela é mais curta, tem a cintura alta. E aqui, gente, eu trouxe essa bolsa linda que é da coleção nova aqui da C&A já para combinar com o look e mostrar para vocês como fica. Olha a lateral como veste. As costas, olha, ficou assim. Vestiu super bem. É um tecido mais grosso. Aqui você consegue compor um look para usar no inverno, colocando uma meia calça, uma bota ou um mocassinho que está super em alta. Vai ficar lindo aqui nesse look. Eu estou com uma sandália de duas tiras, mas em dias mais frios você pode colocar com uma bota perfeitamente. O blazer, ele está custando R$299,99. É o P. A saia R$139,99. Peguei o tamanho 40 para ela não ficar muito curta e deu certo. Próximo look, agora um total jeans que é da coleção nova aqui da C&A. Peguei essa camisa, ela é bem oversized. Olha só os detalhes das mangas, gente. Que linda. Eu até deixei solta para vocês poderem ver. Tem esses bolsos aqui com a perla que eu acho ótimo porque aumenta visualmente essa região do corpo. Principalmente para quem tem pouco busto, isso é ótimo. Ela é mais alongada, ficou aqui na altura do quadril. Tem esses botões aqui na frente. E a calça na cintura alta vem com esse tom de azul bem bonito, que é bem próximo aqui da cor da jaqueta. Ela é no modelo flag, está super em alta. Ela vem mais ajustada aqui no quadril e quando chega lá embaixo ela abre, como vocês conseguem ver. Aqui é ótimo para você usar com salto, já vai dar aquele efeito alongador. Olha a parte de trás como veste. A camisa ela é mullet, fica mais curta na frente e mais alongada na parte de trás. Olha só como ficou linda essa composição. Eu gostei bastante. Olha só, vem com bolsos. É aquela proposta bem espojada para a gente usar em fim de semana. Se tiver mais frio você pode colocar um tricô na parte de dentro, vai ficar ótimo. Uma bota também, vai ficar incrível. Essa camisa ela está custando R$189,99. Peguei o tamanho P, 100% algodão. E a calça R$159,99. Peguei o tamanho 40% e ela ficou ótima. A bolsa R$169,99. Outro conjunto que eu selecionei aqui para vocês em tweed é esse aqui. Uma cor mais clara, né gente? Um off-white misturado com cinza. Olha só como ficou lindo. Sem falar que traz uma sofisticação ao look. A parte de cima vem com esses botões dourados. É mais curto e ficou aqui um pouco abaixo do coso da saia. Vem com esse detalhe aqui como se fosse um bolso, mas não é. Olha só que lindo que ficou. Eu gostei bastante. O tecido é mais grosso. É forrado aqui por dentro, ó. Então não vai pinicar. E a saia, meninas, eu fiquei apaixonada. Que tá muito linda. Tem a cintura bem alta. Possui esses botões frontais também. Que não abrem. Eles são somente enfeite, tá? O zíper é aqui na lateral, invisível. O comprimento ficou ótimo. Eu peguei o tamanho 40 e ela deu muito certo. E olha as costas como veste, ó. Teve um ótimo caimento. Ficou lindo. Aqui eu continuo com a mesma blusa preta por dentro. Que já combinou os detalhes da peça. Mas você pode também colocar um branco ou um off-white. Que já vai combinar aqui e vai ficar lindo. A parte de cima tá custando R$399,99. Tamanho P. A saia R$199,99. Mais um look desejo aqui da C&A. Meninas, esse aqui também tá belíssimo demais. Olha os detalhes dessa jaqueta. Tem esses botões na parte da frente. Que abre só desse lado. Aqui é só enfeite, tá? Ela é mais curta. Ficou na altura do cos do short. Não mostra nada de abdômen, tá? A manga é longa. E os mesmos botões da parte de cima tem aqui nos punhos. O short, ele tá lindo. Vem com essa cintura alta. Tem esse botão de pressão. Eu vi que tem disponível no prateado. Que eu fiquei louca pra trazer pra vocês. Mas aqui a ideia é mostrar conjunto. O comprimento ficou ótimo. Não tá curto. Ele vem com bolso aqui. Bem discreto. Na frente. Eu nem tinha percebido. Eu nem percebi agora. Olha só, vocês poderem ver, nem dá pra perceber se não olhar bem. Olha a parte de trás como veste, ó. Teve um ótimo caimento. Eu gostei bastante, gente. Vestiu super bem. Além de ser uma peça coringa. Que a gente sabe que o PU, né? Que é esse material aqui. Ele não sai de moda. A gente consegue usar bastante. Enquanto ele estiver durando aí no seu guarda-roupa, você consegue usar muito. Tanto junto ou separadamente. Aqui com jeans vai ficar ótimo. Também com uma saia vai ficar incrível. A jaqueta, ela tá custando R$299,99. Também IP. O short R$159,99. Também R$38,99. E essas foram as peças que eu selecionei pra hoje. Espero que tenham gostado. Deixa aqui nos comentários qual foi aquele look que mais chamou sua atenção e que já tá na sua lista de desejo. Que eu fico curiosa pra saber. Curtam se gostou do vídeo. Se inscreva se você for nova por aqui. E vem me seguir lá pelo Instagram pra gente ficar mais pertinho. E ainda vocês vão ficar por dentro de todas as novidades que eu posto em primeira mão por lá quando a C&A me manda. Então vão lá pra vocês ficarem por dentro de tudo. Beijos. Fiquem com Deus. E até a próxima.